Fala guys, LV iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês. Primeiramente, já se inscreve no canal, garanta o seu like e veja o vídeo até o final. Vamos lá, molecada, compartilha pra todo mundo, pois isso é de extrema importância, o vídeo e o canal. Molecada, há um tempinho atrás acabei adquirindo um... se pode se dizer por assim, um aparelho de tecnologia. Eu sou muito fã de tecnologia, sou muito fã de um negócio chamado LED, que é isso daqui, ó. Isso daqui é uma fita de LED. Há pouquíssimo tempo atrás a gente acabou adquirindo essa fita de LED, que era pra sanca da minha sala. E acabou que não deu certo e a gente acabou colocando aqui no meu quarto, gravei vídeo disso. E por que eu coloquei fita de LED? Gente, pra dar um charme a mais para as gravações do canal, fica mais bonito. E também pra dar um clima, um estilo a mais para o quarto, porque é muito bonito, sério. Temos aqui um controle, você pode colocar inúmeras, inúmeras cores, certo? Vermelho, verde, azul. Tem como colocar roxo, que era a cor que eu mais deixava, né? Porque roxo é uma cor muito bonita. Inclusive, o layout do canal Leo Vlogs é roxo, certo? Então, aqui o controle dela tem as minhas cores e os caramba quadros. E colocamos isso pra dar um charme a mais nas nossas gravações. E também dar um estilo a mais para o quarto, certo? E quando não quiser usar essa luz... Porque é sério, gente, luz branca às vezes dá no saco, entendeu? Quando você tem uma fita de LED, normalmente o que eu fazia? Eu desligava essa luz e ficava só com a fita de LED. Só que acabou, infelizmente, acontecendo um negócio que ligeiramente me deixou bastante triste. Que se vocês acabaram vendo ali... Ó, a fita de LED, ela é conectada ali, ó. Nessa gambiarra aqui. Deixa eu pegar uma luzinha, ó. Ó, se liga. Ali é uma tomada, certo? Ali é uma tomada. Ali tem... Tá conectado o negócio da minha extensão aqui do computador. Aqui, ó. O negócio da minha extensão. E ali tem outro conectador... Conectador, não. Tem outro plugue, que é o do LED. Esse aqui, ó. Que eu tô apontando o dedo. Esse aí é do LED. Que o LED, ele vai passando, 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 passando pelo rodapé do quarto. E ele pega e ele sobe, certo? Mas... Se você... É simplesmente... Se você é uma pessoa que... Muito... Que acaba reparando nos detalhes. Se você acaba olhando pra fita de LED, né? Você reparou no negócio. Léo, a fita de LED, ela sai dali... Pega, 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 pega e sobe. É, né? É. Então por que ali tá faltando? Gente, minha fita de LED arrebentou. Esses dias atrás eu fui acordar. Acordei normal. Meu irmão deitou aqui na minha cama. Depois de muito tempo ele falou... Leleu, sua fita de LED arrebentou. E arrebentou mesmo. Tá ali, ó. Arrebentada, molecada. Então se ligeiramente eu pegar meu controle e ligar minha fita de LED... Colocar num roxo... Só vai tá aqui, ó. Na parte de baixo do quarto. Ali não vai tá porque ali rompeu a fita de LED. Então vamos vir aqui. Ligar a luz. Ó, a fita de LED, como eu falei pra vocês, ó. Ela passa aqui por baixo, ó. No rodapé do quarto mesmo, ó. Ali. Ali. E era pra fita. Deixa eu tentar pegar ela aqui. E era pra fita. Simplesmente. Tá conectado aqui. Mas, de alguma forma, acabou arrebentando. E não tem como plugar. Ah, ela é uma escola. Não tem como, molecada. É... Não tem como mesmo. Certo? Então... Deixa eu tentar pegar ela aqui. Pra mim acabar mostrando no vídeo. Ai. Peguei. 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 Peguei, ó. Ó. Olha ela aqui. Último resquício dela. Se assim podemos dizer. Certo? Ó. Último resquício dela. Então, molecada. Ela tá aqui, ó. E de alguma forma. Não sei se a fita tava ligeiramente muito tensionada. Certo? Porque a gente prendeu ela com dupla face. Ó. Como vocês podem ver, ó. Isso aqui é dupla face. Beleza. Caiu. Isso aqui é dupla face, ó. Não sei se a fita tava muito tensionada. E acabou quebrando. Ou rompendo. Mas a fita de LED dava muito destaque nos vídeos. Ficava muito bonito. Ó. Então acabou rompendo aqui, ó. E eu fiquei sem fita de LED no quarto. Entendeu? É um negócio muito bonito. Que dá um charme muito da hora pro quarto. Então se eu vim aqui, ó. Fazer isso. E fazer isso. É. Ali não vai dar pra ver bosta nenhuma. Mas ficaria muito, mas muito bonito. Entendeu? Aí aquela parte que não fica iluminada. Só fica essa. Então, possivelmente, mais pra frente. Se vocês não tão vendo bolhufas nenhuma. Do nada eu vou aparecer agora na cara de vocês. Entendeu? Mas, infelizmente, minha fita de LED acabou rebentando. E eu estou ligeiramente triste. Mas, possivelmente, mais pra frente. Eu venho adquirir outra. Certo? Até mesmo, possivelmente, se encontrarmos maior. Essa fita tem 5 metros. E ela tem aplicativo. Só que eu acabei perdendo o nome do aplicativo dela. E eu não consigo conectar com o celular. Mas! Pra quem viu o vídeo. Pra quem viu o vídeo há bastante tempo. Via que eu conseguia, até mesmo, sincronizar a fita de LED com o celular. E a música que tocasse no ritmo da batida, ficava tocando LED. Então, se a música fazia bumbum, o LED fazia bumbum. Entendeu? Então, eu acabei perdendo o aplicativo. Mas, porque eu acabei reiniciando o celular e não salvei o aplicativo. Não sei porquê. Acontece. Acontece. Então, molecada. Possivelmente, se mais pra frente eu for adquirir outra. Vou ver se tem maior. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. É, fita de LED RGB. É, 10 metros. 10 metros. 10 metros com um controller. E essa fita de LED era muito da hora mesmo. Olha aí, ó. Tem com 10 metros aí, ó. Aqui, ó. Ihihi. É, a média é de 40 reais pra cima, né? 10 metros. Fita de LED, 10 metros. B-Volt. Coisa boa, Magazine Luiza. Então, 10 metros, ó. Essa aqui tem 5 metros. Essa aqui vai dali. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. E para ali. Agora, você pega ali e mete mais 5 metros. Que eu acho que subiria. Virei até aqui, ó. Então, o quarto ficaria todo iluminado no teto, assim, ó. E daí é pra plugar, entendeu? Fazer aquela junçãozinha ali. Bagulho louco. Então, possivelmente, vai pra frente aí. Quando acabar adquirindo outra. E eu acabar pegando mais de 10 metros. Que dá pra gente fazer um bagulho mais da hora. Bagulho louco mesmo. Só que como que é caro? Como que é caro, molecada? Bom. É meu segundo vídeo do dia. Pro canal LV Produções aqui. E vamos usar a continuidade do meu vlog, né? Meu segundo vídeo aqui pro canal LV Produções. Preciso me preparar. Preciso me adiantar. Hoje é quarta-feira. Tô gravando esse vídeo na quarta, dia 21. Esse vídeo aqui, ó. Ele vai tá saindo no dia 30. Certo? Daqui futuros nove dias pra frente. Então, você está vendo esse vídeo aí. Com nove dias de adiantamento. Tá? O canal LV Produções tá tendo um desempenho muito bom. São com 3.408 inscritos. Estão fazendo aí, ó. Nossas 3.100 visualizações. E 150 horas de exibições. Por mês, tá? Tudo isso aí que eu falei. Então, minha próxima meta. Ó, em monetização, acho que eu tô com. Minha próxima meta, molecada. Olha, estamos com 551 horas de exibição. Eu preciso gravar um vídeo disso. Só que eu vou fazer quando acabar o mês. Quando acabar o mês, né? Pro fechamento. Eu faço isso. O canal tá tendo um desempenho muito bom. Tivemos um vídeo aí que bombou esse mês. Que foi o vídeo mostrando meu carro. Fiquei muito feliz mesmo. O desempenho, ó. Hoje é dia 21. Do dia 1 até o dia 20 de setembro. O canal fez 2.600 visualizações. 124 horas de exibição. E ganhou mais 35 inscritos. E o vídeo do meu primeiro carro que eu postei aqui. Pegou ligeiro, ligeiramente. 640 visualizações. E só com esse vídeo eu consegui 10 inscritos. E 20 horas de exibição. Ó, se eu for parar pra ver, ó. Olha isso. Então, molecada. Eu vou investir em fazer vídeos mais ou menos com esse estilo. Eu vou ver porque deu certo. Por que esse vídeo deu mais certo que os outros? Entendeu? Mas tô muito feliz mesmo. Fizemos 12 mil impressões só com esse vídeo. E muita coisa mesmo. O meu conteúdo desse vídeo aí, né? O meu primeiro carro que deu 640 visualizações. Ele foi recomendado 97%. Recomendado pelo YouTube. Então, eu tenho que ver aqui o que aconteceu. O porquê que ele foi recomendado. Por que isso deu certo. Entendeu? Pra mim, ele vai replicar de novo. Coisa boa. Coisa boa. Bastante feliz mesmo, molecada. Bastante feliz mesmo com o desempenho que o vídeo teve. E vou ver aqui. Vou estudar um pouco mais sobre esse vídeo. E vocês vão vendo os vídeos ao decorrer do tempo, tá bom? Então é isso, molecada. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fui. Infelizmente, minha fita de LED acabou arrebentando. E o vlogzão de hoje foi disso. Tá bom? Então é isso. Um beijão. Tamo junto. Bora estudar os vídeos. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.